Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal! Calma, calma! Ó, sem puxar! Adivinha quem tá aqui! É, eu trabalho em todos os vídeos! É, você trabalha em todos os vídeos, né, princesa? Adivinha quem tá indo embora amanhã! Tá, tá! Tá feliz ou tá triste? Não! Tá triste? Tô feliz! Tá feliz que eu vou embora? Ai, tô feliz! Ai, mentirosa! Ai, com essa vergonha! Gente, eu não aguento isso! Tô feliz! Tá feliz que eu vou embora? Tô feliz! Tô feliz? Chegou a pizza! Gente, eu vou embora amanhã, minha mãe pediu uma pizza, eu como pizza, gente, tudo, mas eu não sou a fã louca de pizza, entendeu? Eu gosto! Mas é... Marcos que ama mais pizza do que eu! Aí minha mãe pediu uma pizza aqui, pediu uma Domino's, que você pede uma, você ganha outra, entendeu? Aquele dois em um! Então, ela pediu a Domino's, e aí vamos... Último jantar aqui na casa da minha avó! Tá aqui minha avó, Tia Marluce... Tia Marluce tá aparecendo no meu vlog, né, tia, ainda? Já! Já? Já? Que horas? Minha mãe! Família toda, minha irmã não tá aqui porque ela tá fazendo curso de CFC, porque ela tá tirando carteira, então ela teve que ficar em casa porque ela tá fazendo curso online direto do notebook, tá? Por isso que ela não tá aqui, mas hoje é o meu último dia por aqui. Hora da pizza, ó! Pizza de calabresa e pizza de mussarela, que a minha avó pediu, ó! Minha mãe, que gosta mais de mussarela e minha avó... E sei lá quem é que gosta de calabresa, mas enfim, ó! Eu gosto de calabresa, minha mãe também, todo mundo gosta, ó! E essa aqui de mussarela, elas duas só gostam de mussarela, né, vó? Minha avó e minha mãe... Ai, minha mãe também gosta de portuguesa! É isso, gente, ó! Essa é a pizza do dia! Ah, estou de volta na minha casa, hein, menino Belém, gente! Acabei de chegar, nem mostrei minha viagem nem nada pra vocês. E, gente, sabe quando você entra no avião e dorme? Eu dormi praticamente o voo inteiro, gente, ó! Cheguei em casa, tudo arrumadinho, Selma veio aqui, né, na quarta-feira e deixou tudo arrumadinho, quarta passada. Olha isso aqui, tudo arrumado, que delícia chegar em casa com tudo prontinho, assim, arrumado. Vou abrir um pouco aqui pra entrar um ar, né, pra entrar um ar dentro de casa. Marcos traz as almofadas tudo pra dentro do quarto. Olha lá, traz os treinos tudo pra cá, mas tá tudo organizadinho, gente, sem bagunça, sem nada. Melhor coisa da vida. Agora eu tô morta de fome, preciso arrumar alguma coisa pra eu comer. Provavelmente aqui em casa não tem nada pra comer, é óbvio que não tem. Acho que eu vou pedir um iFood, se eu animasse de sair andando pra comer alguma coisa ali do outro lado, até iria, mas acho que eu não animo não. Voltei! Voltei com os vlogs diários aqui. Até que aqui também não tá bagunçado, não, ó, gente. Nossa, Marcos tomou até vindo, gente. Tá chocada. Mas enfim, cheguei. De volta pro meu lar. Pensei numa pessoa que estava varada de fome, gente. Pedi lá naquele pastelzinho que eu sempre como. Olha o tanto de vinagrete que eles mandaram pra mim. Vinagrete. Pedi pastel. Meu pastel de sempre de pizza. E pedi, gente, uma coxinha de camarão. Hum, é a primeira vez que eu peço, ó, já tô até comendo. Hum, que... Olha isso, gente. Camarãozão aqui dentro. Hum, estava morrendo de fome. Marcos chegou, gente, e trouxe todas as caixas de correio que estavam lá embaixo, que chegaram por aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que é, mas eu vou gravar um vídeo depois mostrando todos os detalhes desses recebidos, tá, gente? Esse aqui eu vou mostrar tudo. Esse aqui eu vou mostrar só o que que é, tá? Ah, o que que é? Vou mostrar o que é. E aí eu vou fazer um vídeo abrindo em detalhes, contando pra vocês, mostrando tudo. Vou fazer um unboxing, tá? Então vai ser eu abrindo as caixas e mostrando tudo como é, como vem dentro e tudo mais, tá? Que é uma parceria nova aqui do canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E ainda tem surpresa, gente. Sério, tem uma surpresa top aqui nesse recebido. Porque o recebido também vai ter algo pra vocês, mas eu já conto. Bom, gente, vou mostrar aqui os recebidinhos pra vocês, tá? Ó, esse aqui, ó, eu vou abrir, vou mostrar e depois eu mostro os detalhes, tá? Porque eu tô de longe, né? Mas esses outros dois ali eu vou abrir e depois eu vou fazer um review pra vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou abrir junto com vocês depois ou mostrar todos os detalhes daqueles outros ali, tá? E esse aqui eu já vou abrir logo agora. E mostrar pra vocês, eu nem sei o que que é também. Não, eu sei que marca que é, mas eu não sei o que que veio, entendeu, pessoal? Mas eu mostro pra vocês já daqui a pouco, ó. São dois sapatos da Via Marte. Inclusive tem vídeo aí no canal pra vocês com os lançamentos da Via Marte, tá? Então, vieram dois sapatos ou um tênis, se não me engano, tá? Via Marte, queridinhos da Temporada. Ai, que bonitinho, ó, veio um tênis tie-dye. Ai, que lindinho, gente! Nossa, parece ser super confortável. Azulzinho. E veio um outro tênis também. Olha! Vilás, a cor do verão. Gente, vocês têm uma cara de conforto. Vocês não estão entendendo. Olha que lindo! E aí, aqui, eu também já sei o que é. E, gente, como vai ser isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês o que que é. E depois eu vou gravar um vídeo mostrando todos os detalhes. Abrindo, mostrando, tudo que vem e tudo mais, tá? Ó, aqui a gente tem uma caixa de som. Meu Deus, eu gosto muito dessa caixa de som. Tô chocada! É do Marcos, gente, essa aqui, mas eu não vou mostrar. Depois eu vou fazer um review pra vocês dela, tá? Mas é um spoiler, ó. Uma caixona de som. E aqui... Ih, acho que tá faltando alguma coisa, viu gente? Tá faltando alguma coisa. E aqui a gente tem... Deixa eu ver o que que é. Eu acho que tá faltando um produto. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui... A nossa airfryer. Gente, eu tava louca por uma airfryer. Sério. Louca, 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 louca por uma airfryer. Ó. Eu vou abrir com vocês depois e mostrar todos os detalhes dessa airfryer. Tá, gente? Olha que coisa mais linda. Eu tava louca por uma airfryer. Então eu vou depois mostrar pra vocês, vou abrir as caixas pra vocês, pra mostrar tudo que tem dentro, tá? Pra fazer um review mesmo de tudo, tá bom? Então aguardem, esses são os recebidos, mas eu vou fazer um vídeo só abrindo pra vocês. E sem surpresa, tá? Pra vocês em breve. Ah, envolve airfryer. Eu vou aqui depois. Ó, vou mostrar os tênis de pertinho pra vocês, porque não deu pra ver, né gente? Ficou meio de longe, ó. Então, esse aqui é um tênis, naquela corzinha lilás, ó. Bem candy colors. Olha que fofinho. Já tô querendo usar ele hoje, porque eu sou dessas, entendeu? Já ganho o tênis e já quero usar. Ó. Olha como ele é bonitinho. Olha que legal. Bem lindinho. Amei. E esse aqui também, ó. O tie-dye. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem. É de azulzinho com verdinho. Também candy color. Ó. Ele é um estilinho um pouco diferente daquele ali, né? Mas amei os dois. Lindos. Aproveitar esse mood recebidos pra mostrar pra vocês minhas escolhas, gente. Na Corello, ó. Escolhi essa sandália. Super a cara da primavera-verão, ó. Salto diferenciado, né? Um pouco mais grosso, com pegada confortável. E tramas. Lembra que a gente falou, ó, do handmade, do feito à mão? Olha que coisa mais linda essa sandália. Escolhi essa sandália lá. É... Em breve vai sair vídeo da Corello, tá? Com todos os lançamentos de primavera-verão e cupom de desconto pra vocês comprarem no site, viu? Então aguardem. Não comprem antes de verem o cuponzinho que eu tenho pra vocês, tá? Ó. E peguei essa aqui, azul também, ó. Com essa pegada de tiras, amarrações. Tão vendo? Olha que linda que ela ficou. Ai, gente. Ficou tão linda no meu pé. Eu amei. Em breve mostro o look pra vocês, tá? Tudo tendência da primavera-verão 2021. Ó. As cores, os detalhes, né? Maravilhosas. Tô apaixonada. Linda de viver, ó. Salto bloco, mais confortável. Amo. Hoje é quinta-feira, gente. Eu tô aqui toda descabelada. Descabelada mais ou menos. Olha como meu cabelo muda quando vem pra Belém. Aqui é muito úmido, olha. Já fica mais cacheado, ó. Mesmo com a escova, tão vendo? Ó. Não dura nada a escova aqui. Porque é muito úmido. Tô deixando aberto ali meu armário, porque ficou muitos dias fechado. Então tô deixando aberto. Vou agora fazer um risoto pra eu e o Marcos, gente, almoçar, mas eles devem almoçar em casa. Então vou fazer um risotinho de carne seca, porque a gente precisa ir fazer mercado. Quase não tem nada pra comer aqui em casa, entendeu? Aquele rolê normal de quando você chega de viagem, né? Vou fazer um risotinho de carne seca. Com tomate, cebola, risoto normal, gente. Nada demais. Já tem receita aqui no canal desse risoto. E tô ansiosa pra usar meu airfryer, gente. Vocês estão entendendo? Risoto pronto, gente, ó. Coloquei tomate, cheirinho verde. Risoto de carne seca, básico, nada demais, tá? Foi na pressa. Como eu falei pra vocês, não temos mercado aqui em casa. Precisa comprar tudo. Liguei a lanterna pra vocês verem, ó. Então, foi no susto mesmo, entendeu? Mas sempre gostosinho, né? Com cebola, tomatinho, cheirinho verde. Não pode faltar. Vejam bem a condição dessa cozinha. Ó. Vou ter que arrumar, né, gente? Vou ter que lavar a louça. Meus recebidinhos estão ali, gente. Tô ansiosa para usar a Star Fryer. Mas eu vou fazer primeiro unboxing pra vocês, tá? Eu ia fazer hoje, mas não fiz. Ó. Tudo bagunçado. Bora arrumar, né? Porque eu até tomei um vinho hoje, gente. Preciso fechar essa garrafa aqui de vinho agora, ó. Vou fechar ela e vou lavar essas louças. Cheguei real oficial nesta cidade. Já saímos pra comer, gente. Viemos comer. Vamos jantar um yakisoba, né, amorzão? Tudo bom, não fala oi pro pessoal, não fala oi pro pessoal. O Marcos não tinha aparecido aqui ainda? Não. Tinha aqui? Acho que não. Vamos almoçar. Na jantar. Pedimos um yakisoba. Eu pedi um yakisoba com camarão. O Marcos pediu um yakisoba sem camarão. Pedimos um executivo mesmo, bem de boa. Porque o Marcos tá com o dente zoado, gente. Vocês estão entendendo? Ele vai ter que fazer um canal o mais breve possível. A dentista só colocou um curativo aí, né, amor? Colocou só um curativo, mas ele tem que comer coisas mais, né, que dá pra mastigar de boa. E ele pegou o macarrão. Pegou o nosso yakisoba, gente. Olha isso aqui, porção individual, tá, meninas? Esse aqui é o meu, que veio com camarão. E esse aqui é o do Marcos, que veio com carne e frango. Mas provavelmente só o frango você vai comer, né, amor? Acho que ele não vai conseguir comer muito, não, ó. Tá pegando um franguinho ali pra ver se rola. Ó, e o meu, gente, é gigante. Vocês não estão entendendo. Porção individual, porção individual. Muito grande, olha lá. O Marcos tá lá no exato dele. É gostosa também essa, né, vida? Olha, gente, que delícia. Já estou de volta em casa, gente. Nossa, era pra eu ter mostrado pra vocês meu celular novo da Motorola. Alguém reparou que os vídeos... Alguma diferença nos vídeos que eu tô gravando? Porque eu troquei de celular, gente, de gravação. Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog, ó. Ele tá ali, ó. Ele é grandão, gigantão, ó. Porque eu já tô gravando com ele, né? Aí não dá pra eu gravar pra mostrar pra vocês usando ele, entendeu? Eu preciso gravar de outro celular e passar o vídeo pra ele pra mostrar pra vocês. Mas eu vou gravar. A Motorola mandou um kit incrível. Eu sou uma amplificadora da Motorola agora. Tô muito feliz. É uma marca que eu amo, que eu já uso há muito tempo. Ó, 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 ó. Que nós somos parceiros. E aí agora surgiu essa oportunidade de trabalhar com eles. E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz, sério. Esse ano, apesar dos pesares, tá sendo um ano muito bom. Muito bacana. Com marcas novas, incríveis. Entrando aí para o Insta, o YouTube e tudo mais. Tô muito feliz. Vou finalizar esse vlog. Olha o vento. Olha esse vento. Tô fazendo barulho aqui, né? Deixa eu fechar. Fechar a janela. Só pra terminar de gravar o vídeo, senão vai ficar um ventão aqui. E aí vai zoar todo o áudio, tá? Mas eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aí comigo. Oficialmente eu já estou novamente em Menino Belém. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!